Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Oscar Hindo, trompetista da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos Nadir, performance para vídeo com Camila Andréa Torres. Curta nosso canal e compartilhe também. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.